Olá, bem-vindos ao meu canal. Aqui nós temos uma série intitulada Ars de Pulsazione, que significa a arte de pulsar. E hoje nós vamos falar sobre o basso ostinato. O basso ostinato, ou baixo ostinato, ou até mesmo o ground, como ficou conhecido na Inglaterra, é uma sequência de padrões harmônicos, ou uma linha de baixo, que se repete durante a obra, enquanto a melodia se desenvolve em forma de variações. É uma estrutura simples, que permite a prática da improvisação, amplamente usada no século XVI e XVII, e usada atualmente no jazz. A partir do século XVI, a ornamentação, a elaboração de um tema, se torna uma técnica de composição. Nessa época, a variação encontra sua maior prática na Espanha e na Inglaterra. Os temas mais usados eram o passamesso antico, passamesso moderno, romanesca, rugiero e condes claros. O passamesso antico é uma progressão de acordes que foi popular durante o Renascimento Italiano, conhecido em toda a Europa no século XVI. A sequência consiste em duas frases. A romanesca é uma variante do passamesso antico, onde o primeiro acorde é o terceiro grau. Um exemplo famoso é o greensleeves. Encontramos esses exemplos de basso ostinato no tratado de glosas de Diego Ortiz, de 1553, para a viola da gamba acompanhada. A partir do século XVII, compositores como Cattini, Monteverdi e Frescobaldi escreveram melodias cantadas sobre a romanesca. Kapsberger e Piccinini escreveram temas para a teorba, usando esse mesmo padrão harmônico. Ao mesmo tempo, numerosas obras publicadas para a guitarra barroca usavam essa mesma estrutura para realizar a técnica de rasgueado. Luiz de Brissenho, Santiago de Múrcia. Santiago de Múrcia, em seu Códice Saldívar, tem uma peça intitulada Las Bacas, que usa essa mesma estrutura, com 10 variações que exploram rasgueado, ligados, campanelas e figuras rítmicas diversas. Outros exemplos famosos de basso ostinato são a passacalha, a chacona, a folhias. Esse mesmo padrão harmônico é usado, conscientemente ou não, na cultura popular atual. Você gosta desse assunto relacionado com as cordas pulsadas? Tem muitos vídeos nesse canal. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo!